Enfim, a assinatura para a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro foram alcançadas. Entretanto, fica uma dúvida aqui. O que é que a esquerda, o que é que o Lula, que o Flávio Dino, tem tanto medo dessa CPI? A ponto da veja fazer denúncias mostrando que eles querem minar a CPI. A gente vai falar sobre esse tema aqui com vocês. Vamos falar também de Lava Jato. Você sabe qual é o codinome do novo juiz da Lava Jato em alguns processos que ele assinava, em alguns temas que ele assinava? Pois é, Lula 22. Uma alusão direta ao Lula. E o jornal O Globo traz essa matéria aqui pra gente. Eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso. Você recebeu muitas críticas. Então, vamos mostrar uma coisa aqui pra vocês. E eu já vou começar com uma pergunta. Você acha que o povo brasileiro é honesto? Seja honesto e sincero comigo. Você acha que a nação brasileira, o povo brasileiro, é honesto ou merece o presidente que tem? Porque eu vou trazer uma cena aqui, no mínimo, chocante pra você. E você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Combinado? Hoje é dia 26 de fevereiro de 2023. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o doutor Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. E a gente vai fazer uma análise um pouco mais aprofundada sobre tudo que está acontecendo na política brasileira. É o nosso terceiro vídeo do dia, tá? O editorial das 4 horas da tarde. É sempre um prazer poder estar aqui, tomando um café da tarde com você. E quando você me recepciona na sua casa, seja através da tela de um computador, de um celular, da TV, só tenho uma coisa a te dizer. Gratidão pela confiança no nosso trabalho. Que a gente se dedica tanto em estudar tudo isso pra poder deixar você, cidadão brasileiro, mais consciente pra que você possa lutar pela nossa liberdade. Lutar por um Brasil realmente democrático. Combinado? Bora conversar com matéria? Vamos lá. Olha só. Chegou o ponto da Veja, tá? Revista Veja, fazer o seguinte editorial. Palanque para oposição. Governo e aliados do governo intensificam ações para minar CPIs sobre o 8 de janeiro. Ou seja, o governo tá articulando, se necessário for até comprar parlamentares pra que retirem a assinatura, pra que não aconteça a CPI dos atos do dia 8 de janeiro. O que o governo tem tanto a esconder? Vou ler um trecho pra vocês aqui da matéria da Veja. Olha só. No Palácio do Planalto, no entanto, essa possibilidade não é bem vista. A possibilidade de abrir uma CPI. Pois pode servir como palanque para que a oposição jogar holofotes sobre eventuais erros de ministros como Flávio Dino, da Justiça, e o José Múcio, da Defesa, na tarefa de proteger instituições e o patrimônio público. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho mais, tá? Quando os atos do dia 8 aconteceram, quando aquele caos, tá? E criminosos têm que ser punidos. Ninguém tá aqui passando pano. Mas quando aquilo aconteceu, o governo Lula fez um auê. Pensou, nossa, agora nós temos a narrativa perfeita pra prender as pessoas politicamente, a narrativa perfeita pra instituir o Ministério da Verdade, a narrativa perfeita pra jogar no holofote que o bolsonarismo é todo criminoso e que todo aquele que for contra o PT merece ir pra cadeia. A narrativa parecia perfeita. Até que surgiram pessoas dentro do Congresso Nacional, e a gente cita aqui o primeiro, tá? Então você pode até criticar, mas o primeiro a trazer a narrativa mostrando que, opa, alto lá, o governo foi omisso. Foi o senador Marcos Duval. Depois veio o Girão, o próprio Mourão, o Sérgio Moro já falou também. Enfim, vários senadores, vários deputados começaram a jogar os holofotes aqui. O que que tá acontecendo? Porque já sabia-se que poderia haver aqueles atos. E o que que o governo federal fez? Nada. Absolutamente nada. Lula tentou, de todas as formas, jogar isso aqui nas costas de Bolsonaro. Mas não colou, não deu certo. Bolsonaro nem no Brasil tava. Bolsonaro não tinha o poder das forças armadas na sua mão porque era o Lula já o presidente. Então, a narrativa não colou. Não deu certo. E agora, a gente tem alguns questionamentos. A Abinha avisou. informou pra um grupo onde 48 órgãos do governo federal ficaram sabendo que os atos poderiam ser violentos e informaram todos os ônibus que estavam indo pra Brasília. O Marcos Duval mostrou um documento público onde o Flávio Dino assinou dizendo que poderia acontecer os atos ou agressões nos atos do dia 8 de janeiro. Então, o Flávio Dino sabia. O general Arruda que era o comandante do exército falou que quando a PM foi prender os manifestantes lá no QG os militares disseram que não era pra ser feito. Mas antes ele havia ligado pra Lula e informado pra Lula olha Lula se você deixar eu prender agora se deixar prender vai criar um caos a população vai se revoltar. E Lula falou que não era pra deixar ou seja teve o aval de Lula também é estranho o fato de que Lula estava em Araraquara e no mesmo dia dos atos no mesmo dia parece que o decreto de intervenção já estava pronto. Então um advogado entrou com um pedido solicitando o IP da máquina que redigiu o decreto do presidente Lula pra saber se esse decreto já estava pronto antes dos atos do dia 8. mas a justiça se recusou a apresentar o IP dessa máquina e o dia e hora porque isso dá pra ser filtrado alguma coisa está errada e a CPI vai ter os mesmos poderes que o STF tem pra fazer essa investigação e agora a batata do Lula está assando a deputada federal Guia Kicis fez uma publicação aqui em cima dessa postagem da Veja quem não tem nada a esconder não tem medo de CPI e ela pergunta qual o problema o que vocês tem a esconder então essa CPI vai trazer à tona muitas coisas em relação a Flávio Dino em relação a Múcio em relação a Lula essa CPI pode ser o botão de start para o impeachment de Lula e eu garanto uma coisa pra você Alckmin vai gostar e também Alexandre de Moraes será que todo o plano não gira em torno disso a gente quer saber e a gente vai assistir essa CPI passo a passo assim que ela for instaurada mas vamos lá já que a gente está falando do judiciário e isso é arriscado hoje em dia falar do judiciário hoje em dia é arriscado mas eu não estou nessa sozinho eu estou com a Globo aqui com o jornal da Globo por quê? porque eles colocaram também olha só o novo juiz da Lava Jato que nem pode mais chamar Lava Jato se tornou uma vergonha nacional a forma que o Brasil respondeu a Lava Jato uma instituição que foi motivo de orgulho para a nação brasileira combatendo corruptos hoje é criminalizada o próprio PT soltou um editorial falando que eles são criminosos é inversão dos valores de forma total é o bandido chamando o mocinho de bandido coisa estranha mas olha só o novo juiz do Lava Jato tinha um codinome sabe como que ele se identificava? Lula 22 será que seria uma alusão a Lula 2022? e ele se identificava dentro do próprio sistema da justiça do Paraná também foi constatado aqui que esse mesmo ministro da Lava Jato que falava que o juiz Sérgio Moro Deltan Dallaiol usavam a Lava Jato com sabe com um sentimento político será que ele não usa? ele que é crítico da Lava Jato ou seja é a mesma coisa de você colocar vamos dizer aqui alguém que é totalmente contra é a mesma coisa de você colocar o Flávio Dino pra controlar o armamento no Brasil ele vai ser contra? ele vai inventar narrativas? ele vai criar narrativas pra tirar a arma do cidadão de bem e deixar o bandido armado? não é isso que você tá vendo é a mesma coisa você colocar um juiz da Lava Jato totalmente contra a Lava Jato é acabar com a instituição mas olha só que interessante aqui o próprio Deltan Dallaiol veio aqui e deu resposta esse juiz da Lava Jato ele doou 13 reais pra campanha de Lula tá? olha só o cara atuou politicamente outros juízes que sequer sabe fizeram manifestações em redes sociais a favor de Bolsonaro foram afastados pelo CNJ mas já tem parlamentares que já denunciaram esse juiz na CNJ e querem um afastamento dele agora a gente vai ver a justiça vai ter que mostrar suas caras mais uma vez será que ele vai ser afastado ou não aqui o Deltan Dallaiol citou a matéria do Globo tá? aqui pra vocês vou ampliar pra que vocês possam ver e escreveu ora ora o novo juiz da Lava Jato que criticou colegas por politizarem a operação usava Lul 22 como assinatura no sistema da justiça federal essa é a mesma pessoa que disse querer trazer neutralidade partidária para a Lava Jato pois é e ainda citou aqui Tom Jobim né o Brasil não é pra amadores aí eu garanto pra você que não é pra amadores mesmo Marcel Van Hatten também fez sua postagem aqui é inacreditável depois dizem que o juiz parcial era o Sérgio Moro vamos representar no CNJ questionando justamente a isenção de Eduardo Apio para ser o juiz responsável pela Lava Jato aliás até doação para a campanha de Lula ele já fez pode isso então assim sabe é uma distorção da realidade é um jogo de narrativas que existe que sabe joga a nossa justiça joga a nossa credibilidade da justiça no chão tá vou trazer aqui um Twitter aqui pra vocês tá mudando de assunto agora olha só a situação do povo brasileiro você lembra que eu te perguntei no começo do vídeo você acredita na honestidade do brasileiro você acha que realmente o Brasil tem condições pra ser um país de primeiro mundo com uma mentalidade tão torpe vamos lá veja esse tipo de aqui é general pica-pau é um um Twitter um perfil do Twitter com certeza deve ser meio cômico meio irônico mas isso aqui eu gostei do que ele pôs vejo esse tipo de cena e penso o Brasil não merece outro presidente além do Lula tá no sangue do povo brasileiro ser ladrão e aproveitador ri 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 levei vantagem entre aspas é um país de M aqui o que ele escreve olha esta cena saqueando saqueando o caminhão de carne olha só a população brasileira então será que realmente a população brasileira não tá representada pelo presidente que aí está olha isso aqui é onde a gente precisava ver é onde a gente precisava ter em mente de um presidente que deveria via público repudiar esse tipo de ação enfim é a picanha e a cervejinha da forma que ela vai ser dada é dessa forma então isso aqui é ridículo isso é absurdo isso aqui um presidente sério deveria repudiar esse tipo de ação será que essa cena aqui é a cena do Brasil que eu te represento será que você se sente representado em uma cena será que um povo desse pode reclamar dos governantes que tem pode reclamar dos desvios de dinheiro pode reclamar do roubo que existe pode reclamar da canalice que os nossos políticos fazem contra o povo brasileiro é triste demais você ver uma cena como essa mas é a cultura que é implantada esse tipo de cena vai se tornar mais recorrente do que nunca porque o Brasil agora impera a impunidade o Brasil impera agora a mentalidade que tudo pode que ser corrupto é bom você vai ser inclusive exaltado por ser corrupto olha essa cena isso aqui é a corrupção é o retrato do povo brasileiro e nós precisamos mudar isso tá então é nosso papel mudar isso infelizmente é uma cena que não tem nada de cômico pelo contrário é uma cena que é muito mais trágica do que você possa imaginar tá bom coloque seu comentário sobre isso aqui é importante eu quero ler cada comentário que você vai colocar sobre essa cena aqui tá bom ficou até o final do vídeo meu amigo peço a você que deixe o seu comentário fala pra mim se você gostou ou não do nosso conteúdo é importante o seu feedback afinal eu faço o conteúdo aqui pra você tá eu aprendo eu aprendo com você a gente melhora pra você pra deixar você sempre bem informado então coloca no comentário se gostou ou não gostou sempre a gente vai estar continuando trazendo aqui tá conteúdo pra você e se você ainda não adquiriu o nosso livro peço a você que adquira é uma forma de você estar ajudando o nosso canal a se manter aqui tá então eu não peço pix mas eu forneço um produto que eu garanto pra você que tem muito valor o preço é mínimo 5,99 é simbólico mas o valor que ele vai agregar na sua vida é muito grande quem leu gostou foi um sucesso de vendas e o pessoal gostou gostou bastante tá bom um grande abraço pra você que Deus possa te abençoar tá nesse final de tarde às 7 horas da noite eu tô de volta com você aqui nesse domingão pra gente poder trazer mais conteúdo pra você é combinado um grande abraço fica com Deus e até a próxima e até a próxima